E aí, seus Vira Lata, beleza? Eu tô na área, trazendo um vídeo novo pra vocês. E hoje com a parceria aí, ó, desses três youtubers aí que eu tava prometendo trazer no canal. Esse verme que eu já trouxe, mas faltavam esses dois aqui. Eric Carvalho, William França, Júlio Cossiello. Não, falta muito. Então, galera, hoje a gente vai fazer um vídeo aí, ó, que há poucos dias viralizou no Face. É pra trocar o nome do cu pelo filme. O Eric troca o cu. Ele troca o cu por... não, por DVD. Seguinte, a gente vai pegar o nome de filme e vai inverter uma palavra e vai substituir por cu. Ah, aí já ficou difícil. Tipo, mas tu achou que era o quê? Tu achou que era o quê? Titanic. Tu achou que era o quê? Aí te trocou. Mano, mano, mano. Ele pensou que era pra ele dar o cu em troca de um filme. Trocar o cu por um filme. Não, eu pensei que era pra tirar e botar o cu. Esses teus hábitos, deixa lá em Santa Catarina, lá. Aqui no sul é por bem menos que um filme. Ah, botar o cara. O Exterminador do cu. Invocação do cu 2. Cinquenta cu de preto. Cinquenta cu mais escuro. Harry Potter e o cu filosofal. Harry Potter é o enigma do cu. Chucky, o cu assassino. Dois anos depois. Meu cu favorito. Chucky. O cu. O cu assassino. Sabe o que eu ia falar? Eu pensei nos penetras e eu ia falar. Os cu netos. Eu troquei assim, mano. Como é que é? Matrix, Hello, Cu. Quatro vidas de um cu. Um cu da pesada. Tropa de cu. O cu de um milhão de dólares. Um cu em Nova York também tem. Viagem ao centro do cu. Cu surfistinha. Cu surfistinha. O cu do soldado Ryan. Onze homens e um cu. Doze homens e outro cu. Onze homens e um cu é foda. Devoto pro cu. O cu de ferro. O reino do cu de cristal. Frozen, o cu gelado. O cu de osso. Vai de mão, o cu das trevas. Curtindo um cu adoidado. Piratas do Caribe navegando em cus perigosos. O cu é para as mãos. Cu deluque. O reino neurótico, o cu nervoso. A fantástica fábrica de cus. A fantástica cu de chocolate. O cu de chocolate, uai. Como treinar seu cu. Como treinar seu cu, uai, gente. Ele é pesado, rapaz. Cu indomátio. Cada um tem o cu que merece. Entrando num cu. Entrando num cu maior ainda. Os cus também amam. Como cães e cu. Como cães e cu, como cães e gatos. Como cães e cu, como cães e gatos. Como cães e gatos. Para sempre. É o cu falado. O cu dos inocentes. João e Maria, os caçadores de cu. Thor 2, o cu sombrio. Apertem os cu. O pilão do seu... Apertem os cu, pilão do seu lindo. Meu namorado é um cu. O Brasil entrou no cu. Cu de Deus. Vai ter deslike por causa de sua piada. Dead cu. O encantador de cu. Eu e Nego saem na boca com uma foto e eles estão virando a bunda pra cima. Onde os cu não tem vez. A lenda do cavaleiro sem cu. Cu mortífero. O massacre do cu elétrico. Tá chovendo o cu. Pô, vou tapar o pau pra fora, galera. Decus bem fechados. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal dos monos aqui. Inscreve no teu canal. É nóis. Inscreve, deixa o like. Estamos juntos.